Música Na receita de hoje amigos, nós vamos aprender a fazer uma torta de chocolate com limão Gente, pensa numa torta deliciosa e saborosa Deixa de muito papo e vamos para o que interessa aí, vem comigo Muito bem amigos, então nós vamos começar triturando as nossas bolachas Aqui eu tenho dois tabletes de bolacha maisena Nós vamos colocar no liquidificador e triturá-las, essas bolachas Vem comigo Música Olha amigos, como ficou depois de triturada Depois que nós trituramos, fica desse jeito Então nós vamos colocar no recipiente E vamos precisar de duas colheres bem cheias de margarina Essa minha margarina, aqui ó, já está derretida Tá bom? Pode ser manteiga também Então duas colheres de margarina ou manteiga bem cheia Nós vamos colocar aos poucos e vamos misturando Música Prontinho, misturei bem Agora nós vamos precisar de uma forma com fundo removível Tem que ser fundo removível Gente, o número dessa minha forma é o número 28 Então nós vamos espalhar bem essas bolachas Podemos espalhar com as mãos ou com o auxílio de uma colher Agora nós fizemos aqui a base Nós também vamos colocar na borda Levantar também um pouquinho a borda Não precisa ser na altura da forma não Só um pouquinho E aperte bem também E agora nós vamos levar no forno 10 minutinhos a 180 graus Muito bem amigos Agora que nós já preparamos a base Vamos levar no forno Vamos deixar lá por 10 minutinhos Só para ela assar Cuidado para não deixar queimar Vamos preparar o nosso mousse Vem comigo Então no liquidificador nós vamos colocar Uma caixinha de leite condensado Aquela de 395 gramas Meia caixinha de creme de leite Música E 50 ml de limão Suco de limão 50 ml Esse meu suco é o suco natural mesmo Você vai precisar do suco natural do limão 50 ml é o suficiente Tá bom Então vamos colocar aqui no liquidificador Música E o processo você já sabe né Vamos deixar misturar bem Por 2 minutinhos Música 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 Muito bem amigos Agora que nós já preparamos o nosso mousse Nós vamos deixar na geladeira E vamos preparar o nosso chocolate Vamos derreter ele agora em banho maria Vamos lá Agora vamos derreter o nosso chocolate Eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo Mas pode ser o chocolate de sua preferência E meia caixinha de creme de leite Música Então nós vamos derreter no banho maria Eu já coloquei aqui no banho maria Derreti ele um pouco E agora com o creme de leite Meia caixinha de creme de leite Nós vamos misturar bem Música Então misture bem Para derreter bem o chocolate Vem gente Misturar bem com o creme de leite Música Agora Aqui já está pronta A nossa massa Que nós fizemos Com os biscoitos E com a margarina Deixei 10 minutinhos no forno Depois dos 10 minutinhos Você vai deixar esfriar Para você poder colocar O seu chocolate O meu já está bem friozinho Tá frio Pronto Agora nós vamos colocar aqui O nosso chocolate Música Vamos dar uma espalhada Espalhe bem Esse chocolate vai fazer toda a diferença Na hora que a gente colocar o nosso mousse É importante ser chocolate meio amargo Porque o mousse já vem um pouco mais docinho Então o chocolate meio amargo Ele vai quebrar o adocicado Para não ficar muito doce Agora nós vamos levar na geladeira Vamos deixar só o chocolate ficar consistente De 5 a 10 minutinhos Ficou consistente Nós vamos colocar agora O nosso mousse Música Eita que coisa gostosa Por isso que é importante Levar o nosso mousse na geladeira Para ele ficar consistente É o tempo que você vai derreter o chocolate Então você vai dar uma espalhada Bem legal Música Espalhou bonitinho Agora nós vamos só finalizar Colocando raspa de chocolate Se você não tiver mais o chocolate para raspar Colocar aqui em cima Colocar aqui em cima Raspa Vocês podem colocar granulado Chocolate também Que vai dar um efeito muito bonito Pode ter certeza disso Música Agora amigos Nós vamos deixar na geladeira Por uma hora Na parte que refrigera Ou se você quiser Que ela fique mais consistente Deixe 30 minutinhos No freeze Na parte que congela Tá certo? E olha só como ficou A nossa sobremesa Amigos Então vamos tirar aqui Da forma Viu como é importante Ser uma forma Do fundo removível Porque assim Você já vai desenformá-la Muito fácil Não tem jeito De colocar numa forma Que o fundo não seja removível Você não vai conseguir Desenformá-la Olha só Eita ela fica muito crocante Muito deliciosa Muito boa Mesmo Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Dessa torta Gente Torta de limão Com chocolate Que delícia Música 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 Ficou ou não ficou Apetitosa Gente Ficou né Então essa foi a nossa receita Amigos Música Música E essa foi a receita De hoje Meus amigos Se vocês gostaram Já sabe Compartilhe Divulgue E não deixe De se inscrever Aqui no canal Se vocês não são Inscrito Tá certo Um forte abraço Valeu E tchau 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 Tchau